Eu sou Eline Carneiro Cunha Neves, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Sou coordenadora do projeto de extensão Jaleco Seguro, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. Esse projeto é uma das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, o NEPI. Esse projeto de extensão nasceu a partir dos resultados de pesquisa da minha tese, no qual evidenciou o uso e manuseio inadequado do jaleco pelos profissionais da área da saúde, principalmente relacionado à frequência de troca e transporte do jaleco do serviço de saúde para a casa. A vestimenta é um potencial reservatório e veículo de disseminação de micro-organismos. Isso se justifica pelo uso e manuseio incorreto. Então, a forma de uso dessa vestimenta pode favorecer a sua contaminação. Portanto, sensibilizar durante o processo de ensino, tanto da graduação, pós-graduação e também no nível técnico, acerca da importância do uso e manuseio correto do jaleco, se faz necessário para a prevenção e controle de infecções. As ações do projeto são desenvolvidas, então, em instituições de ensino superior e em escolas técnicas que possuem cursos da área da saúde do município de Goiânia. Várias são as estratégias que utilizamos para promover essa reflexão, esse conhecimento sobre essa temática. Obrigado. 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 Obrigado.